Fala aí pessoal, beleza pura? Professor Felipe Lucas aqui na área dando início a mais uma dica do nosso projeto Sem Dicas do INSS. E a nossa dica de hoje, muito importante, muito cobrada, nós vamos falar aqui sobre a conjunção como. A conjunção como cai bastante em prova porque ela tem diversas aplicações. A palavra como em si tem muitos usos, muitos sentidos, muitas classificações morfossintáticas. Aqui a gente vai focar no como, conjunção. E aí, os principais sentidos que eu posso destacar pra vocês são, primeiramente, o como comparativo. Esse aqui é fácil de identificar e cai bastante em prova. Eu trabalho como um escravo. Eu trabalho como um escravo trabalha. Tá aí a comparação entre os dois, esse como é comparativo. O segundo como aqui é o como causal também despenca. Como choveu muito, a rua ficou alagada. A rua ficou alagada porque, já que, visto que, choveu muito. Eu tenho uma relação de causa e efeito. A chuva é a causa. O efeito, o evento cronologicamente posterior, que depende do anterior, é a consequência. Então, esse é o como causal. E o como causal, ele vem antecipado, beleza? Então, é um critério aí pra vocês identificarem. Mais um como. Como conformativo. Como dizia Cartola, o mundo é um moinho. Indica conformidade. Indica que aquela fala, aquele comentário, o teor daquela oração, é declarado de acordo com uma fonte, de acordo com uma pessoa. Isso aparece muito quando você vai fazer citações. E esse como pode ser trocado por consoante, pode ser trocado pelo segundo, e pelo clássico de acordo com, se você fizer ali os ajustes. Como conformativo. E por último, esse pode pegar a galera de surpresa. Sebrasp também já cobrou. Não só trabalho, como estudo. Olha, esse como aqui indica adição, porque ele faz parte de uma correlação aditiva, um conectivo aditivo em par. Não apenas trabalho, como também estudo. Trabalho e estudo. Então, esse como é aditivo e ele funciona aqui em correlação com esse não só. Não só, não apenas, não somente. Como também estudo, mas também estudo. Esse mais poderia ser aditivo também. E às vezes a banca não coloca o também. O também pode aparecer? Pode. Facilita. Se não aparecer, não muda o fato de que ele continua sendo aditivo. Beleza? Então vamos para o que interessa, pessoal. Questãozinha recente do Sebrasp. Olha só. Estariam preservadas as ideias, sentido, e a correção gramatical. Caso se substituísse no segmento como aprendemos a falar na mais tenra infância e sem maior esforço, a conjunção como, por visto que. Ao pedir a troca por visto que, ele está dizendo o como é causal. Tem que olhar. É uma questão de semântica dos conectivos. Então, vejamos. Como aprendemos a falar na mais tenra infância e sem maior esforço, além de usarmos a linguagem no dia a dia de forma mais corriqueira, não damos conta do grande prodígio que é falar. Vejam aqui a relação de causa e efeito, pessoal. Como aprendemos a falar na infância, consequentemente, não nos damos conta do grande prodígio que é falar. A gente não pensa em quanto falar é complexo, é difícil, porque a gente fala desde criança, a gente fala o tempo todo. Então, já que aprendemos a falar muito cedo, consequentemente, não nos damos conta do grande prodígio que é a fala. Então, esse como é sim causal. Você pode trocar por visto que, poderia trocar por já que, e outras locuções ou conjunções causais. Beleza? Esse como despenca em prova. Fiquem atentos. Grande abraço. Vou ficando por aqui e até a próxima dica. E até a próxima dica. E até a próxima dica.